E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Você está no canal Marilda Doce Rotina com o Crochê. E o vídeo que eu trago hoje pra você é uma mesa posta, uma sugestão de uma mesa posta feita com jogos americanos em crochê. Eu tenho um outro canal, aonde eu falo sobre crochê, dou dicas sobre crochê, faço passo a passo de crochê. E esse jogo americano que nós vamos montar a nossa mesa hoje, é um jogo americano que eu fiz lá no meu outro canal. Eu ensinei a fazer ele no meu outro canal. Se você tem interesse, se você gosta de crochê e quer aprender a fazer esse jogo que eu vou mostrar, que nós vamos montar essa mesa agora, vai lá. Ah, perdão, eu falei o nome do canal errado, nós não estamos no canal Doce Rotina com o Crochê. Nós estamos no canal Marilda Resenhas e Vlogs, tá bom, meus amores? Eu confundi aqui. Então, voltando o que eu estava falando, lá no meu outro canal, né, que é o Marilda Doce Rotina com o Crochê, eu ensinei o passo a passo desse jogo americano que nós vamos montar essa mesa. Essa mesa, ela pode ser uma mesa que você pode montar no dia das mães, uma mesa que você pode montar pra sua filha, se você tiver uma filha adolescente, aí fazendo 15 aninhos, ou simplesmente uma mesa de um almoço num domingo, tá bom? E no dia a dia você pode estar usando ele também pras pessoas, pra você e pras pessoas da sua casa. Eu acho que tudo que a gente tem é para a gente usar. Não sirva o seu convidado com cristal e pra sua família com copos de requeijão, tá bom, meus amores? O cristal é pra você e pros seus convidados também. Então, vamos lá, eu vou virar aqui, vou tirar o celular dali do tripé e vou mostrar o jogo americano que eu fiz. Tá lindo! E esse jogo americano, ele está à venda, tá bom? Eu estou vendendo. Quem quiser gostar, é só deixar um recadinho aí pra mim, a gente conversa. Ou então, entra lá no meu Instagram, Marilda3132, ou no meu Facebook, Marilda Artesanato, que nós vamos conversar sobre ele, tá bom? Ele é lindo e serve para você estar usando no dia a dia, ou então em um momento especial. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Só um minutinho. Então, gente, ele já está aqui na caixa, ó, todo embaladinho. Olha, ele é muito lindo. Eu fiz ele no barbante cru e no barbante rosê. É o brilho, tá bom? Olha que lindo que ele ficou. Ele não é bem um rosê, ele é um salmãozinho, olha, lindo. Tem seis peças, tá? Deixa eu pôr um cheirinho aqui nele também, pra ele ficar bem cheirosinho. Quando você receber que você comprar meus produtos, vai receber com esse cheirinho também. Então, está aqui e nós vamos montar a nossa mesa. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou estar usando pra montar a nossa mesa. Será uma mesa de seis lugares. Então, eu tenho aqui as colherinhas para a sobremesa, as facas e os garfos. Tenho também aqui os pratos. Vou usar quatro pratos de coraçãozinhos e dois pratos de porcelana. Por que, Marilda, você vai usar quatro de um e dois do outro? Porque eu não tenho seis desse. E nem tenho seis desse. Então, gente, a gente faz uma mesa linda com o que a gente tem, tá bom, meus amores? Então, na cabeceira, eu vou estar colocando os pratinhos de porcelana. Vou estar usando os quatro pratos de sobremesa, né? De bolinha de coração e os dois pratinhos de porcelana. Vou estar usando as taças de cristais. Quatro taças de cristais. Tem cinco aqui. Eu quebrei uma, então eu vou tirar uma e vou estar usando duas de vidro, tá bom? Esse daqui é o vaso que a gente vai estar fazendo um arranjo de flores. Aqui as outras taças são seis para espumante, tá bom? Aqui os guardanapos, eu tenho... Nós vamos estar usando quatro desse de tecido. Ó, quatro desse de tecido. E dois desse aqui, de linho, tá bom? Que tem esses lindos bordadinhos. Então, esses dois que são diferentes, eu vou estar usando com as porcelanas. Trouxe aqui os meus prendedores de guardanapo. São seis que nós vamos usar. E trouxe essa base espelhada que servirá de base para o meu arranjo. As flores são flores aqui do meu condomínio. Acabei de colher, coloquei elas aqui na água, tá? Elas estão na água. Linda a árvore lá embaixo. Eu já tirei foto dela, já coloquei aí. Muitas pessoas já devem ter visto, tá bom, gente? Então, serão esses os nossos materiais que nós vamos estar utilizando. Não sei se eu falei do vaso, acho que eu falei, para montar o arranjo. Que nós estaremos usando para montar a nossa mesa com os nossos crochê. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a montar a nossa mesa. Gente, uma coisa que a gente tem que prestar bem atenção é... É que a gente tem que deixar um espaço aqui, olha. De dois a três centímetros, tá? Nunca você coloca assim na beiradinha. Coloca um pouquinho afastado, tá? Agora, nós vamos colocar os pratos. Conforme eu disse, os pratos de porcelana virão na cabeceira. Sempre quando você tiver um desenho no prato, você deixa ele para cima. Deixa eu ver se eu coloquei todos para o direito. Então, deixa eu mostrar aqui de pertinho. Sempre quando um prato tiver um desenho, coloca o desenho para cima, tá bom? Esses aqui. Esse é bom porque ele fica transparente e você vê, né? O desenho do jogo. Agora, nós vamos colocar os pratinhos de sobremesa. Desenho com desenho, tá bom? Agora, nós vamos colocar os talheres. Faca do lado direito. Faca do lado direito. Com o corte virado para dentro. Garfo do lado esquerdo. Direito. Esquerdo. Agora, eu vou colocar as minhas colherinhas de sobremesa. Colherinha de sobremesa sempre acima do prato. Com a haste dela virada para o garfo. Dessa forma. Agora, nós vamos posicionar a nossa taça. Ela tanto serve como para o vinho ou para a água. Então, essa que é um pouquinho diferente, essa que é de vidro, vou colocá-la aqui. Depois, se eu precisar, eu vou ajeitando melhor. E as taças sempre do lado direito também. A gente vai ajeitando para caber. Posso colocá-la aqui, que fica melhor. Agora, nós vamos colocar as taças para o espumante. Vou trazer um pouquinho mais para cá, para não ficar um tão perto do outro. E vou ajeitar aqui, para que fique melhor. Aqui já tem, ali já tem, aqui está faltando aqui. Aqui já tem. Está faltando aqui. A gente traz um pouquinho aqui. Está faltando um ali. Aqui. Bom. Agora, eu vou colocar a base. A minha mesa, apesar de ser de seis lugares, ela é pequena para seis lugares. Eu até gosto de montar só para quatro, porque ela vai ficar um pouquinho cheia. Mas eu vou colocar aqui no meio. Não. Eu não vou fazer isso, porque vai ficar muito cheio. Eu vou colocar o arranjo de flores aqui na cabeceira. Vou trazer um pouquinho para cá. E vou colocá-lo aqui. Gente, essa mesa, a gente só coloca tudo na mesa se você tiver um aparador, um móvel de lado, para você colocar as comidas. Está bom? Se não, esse espaço do meio vai ter que ficar vazio para colocar os pratos, tá? Mas como eu tenho um móvel aqui do lado, nesse móvel eu vou colocar as comidas. Bem. Depois eu trago as flores, que eu não montei o vaso ainda. Então, nós vamos colocar agora os guardanapos. Meus guardanapos já montei todos. Eu não montei, gente, para vocês verem, para que o vídeo não ficasse muito grande. Mas eu tenho uma playlist de mesa posta. E nessa playlist eu ensino. Tem vídeos lá que eu ensino como montar, tá bom? O guardanapo com os portas guardanapo. Então, esses aqui eu vou colocar na cabeceira. O guardanapo, tanto você pode colocar ele do lado esquerdo do prato ou em cima do prato. Eu vou colocar aqui em cima do prato, porque a mesa está bastante cheia. E eu acho que ele fica também mais bonito assim. Agora a gente vai colocar o nosso arranjo. Olha como ficou bonito no vaso. Lindo, né, gente? Adoro essa flor. O pé que tem lá embaixo é a coisa mais linda, mais lindo. É o maracá da serra, tá bom? Então, ele vai ficar aqui na base espelhada. Acho que vocês não estão vendo, mas eu vou mostrar de pertinho para vocês. Bem, gente, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Já vou mostrar para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí